Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca e hoje a nossa aula é em Geografia. Estão preparados? Vamos lá! Mas eu não falei sobre o tema, não é mesmo? Ah, mas eu tenho uma imagem para mostrar para vocês, para ver se você descobre sozinho qual será o tema da nossa aula. Observem aqui. O que vocês percebem nesta imagem? Perceberam que tem a primeira imagem, a segunda, a terceira. O que vocês estão vendo? Na primeira imagem, o que vocês estão conseguindo identificar? A paisagem não está muito ainda transformada, não é mesmo? Já na segunda, nós percebemos algumas mudanças, não é? Certo? Já tem ali menos árvores, né? E na terceira? Ah, já temos construções, isso mesmo. Ali um prédio bem grande, casas, né? Ao redor. E aí? Vocês conseguiram? Já sabem qual é o tema da nossa aula? Se você disse que é transformações do espaço vivido, você acertou, é isso mesmo. O tema da nossa aula de hoje é transformações do espaço vivido. Vamos lá? Acompanhe aí na telinha. Vocês já perceberam alterações em algum lugar ou no lugar onde moram? Sim ou não? Falem para mim. Sim, não é mesmo? Vocês já visualizaram alguma ou algumas imagens antigas de algum lugar? Em algum momento, você já viu nos livros, né? Comparou as imagens, viu que o lugar estava diferente. Já aconteceu isso? Vocês já imaginaram como a paisagem dos lugares muda com o tempo? Perceberam? Sim, não é mesmo? Através da imagem que eu acabei de mostrar a vocês, certo? Nós vimos que no início tinha muitas florestas, não era? E depois já houve a transformação do homem, com as máquinas, tirando um pouco dessa floresta. E na terceira imagem, já teve a construção, né? Teve construções de casas, edifícios. Então, nós percebemos sim a transformação que o ser humano faz no ambiente em que ele vive. Tudo bem? Vamos seguir. Mas, eu tenho uma nova pergunta para vocês. Vocês sabem o que é espaço vivido? Sabem? Ah, professora, o espaço vivido deve ser o espaço em que vivemos, não é mesmo? A nossa casa, a nossa escola, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Se você pensou sobre isso, está certinho. Vamos lá? Espaço geográfico. Antes de falarmos do espaço vivido, vamos falar do espaço geográfico, tudo bem? Espaço geográfico é aquele espaço ocupado e transformado pelas pessoas ao longo do tempo. Exemplo. Cidades, regiões, país, entre outros. Espaço geográfico, então, podemos dizer que é um espaço maior, não é? Do lugar aonde vivemos. Tudo bem? Vamos lá. E lugar? O que é lugar? Lugar é o espaço onde cada pessoa vive e cria diferentes laços afetivos. Exemplo. A sua casa, a sua escola, a casa de seus familiares, entre outros. Então, se você perguntar qual o lugar que você vive, você pode responder. A minha casa, que é onde eu tenho os laços afetivos. Eu moro com meus familiares, tudo bem? Na escola também eu posso considerar um lugar, porque eu passo bastante tempo dentro da escola. Então, lá eu faço amizades. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. E o espaço vivido? Espaço vivido é o conjunto dos lugares onde cada indivíduo mora e cumpre sua rotina diária. Exemplo. A casa, a escola, o local de trabalho, entre outros. Então, o nosso tema é esse. Nós vamos estudar as transformações no espaço vivido, no lugar onde vivemos. Vamos lá? E agora, eu quero que vocês observem aqui este cartaz. Nesse cartaz, eu trouxe duas imagens. Tem essa imagem e esta. Pronto. E agora, eu vou colar mais duas imagens para você perceber se eu fiz a correspondência correta. Vamos lá. Vou colar aqui. Pronto. Esta outra imagem. Bem aqui. Agora, nós vamos analisar. Essa imagem aqui, observem, isso era antigamente, ainda não tinha muita interferência do homem, ainda não tinha muitas transformações. Mas, observem ao lado. Essa imagem, eu posso dizer que é o mesmo lugar e o que mudou foi só a construção desses prédios, que esse lugar ficou habitado. Eu posso dizer isso? Analisem. Vamos lá. E esta outra imagem. Uma imagem antiga de como era este lugar antigamente, há muitos e muitos anos atrás. E ao lado este daqui. Já com a construção, com as transformações dos seres humanos. E aí, está correspondendo? Não, não é mesmo? Olhem só. Essa pedra aqui. Esta pedra aqui, ó. Ainda permanecem a mesma. Olha aqui, ó. Olhem só. Observem. Essa parte aqui. Essa partezinha aqui, ó. É a mesma daqui. Então, eu me confundi. Eu coloquei, trocado. Não foi mesmo? Mas, ainda bem que vocês observaram. Não foi? Vamos lá, colocar a correspondência correta. Então, eu vou tirar aqui. Sem derrubar o cavalete. Certo? Faz um barulho, não é? Aqui. Ah, agora sim. Observem. Como é o mesmo espaço. Só que com pequenas transformações. Pequenas não, né? Grandes, aliás. Olha só. Viram? Perceberam? Ó. Olhem só. Aqui, ó. Eu identifico por esse local que ele permanece o mesmo, olha. E esse daqui. Vejam essa pedra. Que ela fica aqui, ó. Aqui atrás dos prédios. Vejam. Certo? Agora sim, está certinho. Vamos lá? Explique as mudanças que ocorreram na paisagem. A cidade mostrada no desenho ainda possui marcas do passado na sua paisagem? Sim ou não, crianças? Sim, não é mesmo? Eu acabei de mostrar a vocês que existem, existem sim. Tá bom? Então, marcas do passado. Algumas coisas, né, permanecem como a parte, né, das pedras, permanecem ainda iguais. Certinho? Vamos lá. Continuando. Muito bem, crianças. Agora, nós vamos fazer outra atividade. Vamos fazer um mosaico. Vocês já fizeram mosaico? Não? Já sim, não é mesmo? Mas vamos fazer uma agora para observarmos as transformações, tá bom? Em um determinado espaço. Tudo bem? Vamos lá. Aqui eu tenho um cartaz de Campos de Mourão, no estado do Paraná. É a Praça Getúlio Vargas, tá? Essa praça recebeu o nome de Getúlio Vargas. E ela fica lá em Campos de Mourão, no estado do Paraná. Tudo bem? E agora eu vou colocar a primeira imagem, tá? Essa imagem corresponde a este lugar, a esta praça, na década de 1940. Há bastante tempo, não é mesmo? Isso. Nenhum de nós que estamos aqui éramos vivos, certo? Nem eu, nem você. Tudo bem? Éramos nascidos. Vamos lá. A próxima imagem é esta aqui. Esta imagem é da década de 1950. Observem que esta é de 1940 e esta é de 1950. Quantos anos depois deste mesmo lugar? Isso mesmo. Dez anos se passaram aqui, né? Neste espaço que estamos observando. Vamos lá. Esta outra imagem... Esta outra imagem que eu acabei de colocar, ela é da década de 1960. Quantos anos depois? Dez. Observem que estas transformações estão ocorrendo de quanto em quanto tempo? De dez em dez anos, certo? Eu vou colocar agora a próxima imagem. Vamos lá. Observem que de 1960 para 1990, agora nós tivemos um período bem maior, não foi mesmo? E agora eu vou colocar a última imagem do nosso mosaico. Esta daqui, olha. Que lindo, hein? Esta é da década de, do ano de 2000. Se nós estamos em 2020, há quantos anos foi tirada esta foto? Faz 20 anos, certo? Vamos lá. Parece que nós estamos estudando matemática, mas é isso mesmo. História, geografia, tudo está ligado, não é mesmo? Então, observem bem. A primeira imagem era este lugar. A imagem ainda em preto e branco, naquele tempo, não tinha tecnologia para as fotos saírem coloridas, como é hoje, certo? Então, olhem só aqui como já tem uma certa diferença nesse lugar. E nessa? Já está bastante transformada. Podemos observar grandes modificações nesse espaço vivido. Nós estamos analisando o espaço da Praça Getúlio Vargas, tudo bem? Observando as transformações que houveram ao longo, aos longos, né? Ao longo dos tempos, tá bom? Do tempo. Então, observe esta daqui. Já tem já a imagem colorida, porque já é em 1990. Já estava mais atualizado, já tinha mais tecnologia. E essa, então, está excelente, né? O espaço está bem colorido. Perceba que foram feitas muitas transformações neste lugar. Está sendo bastante visitado. Tem uma utilidade para as pessoas que moram neste local. Elas vão passear com seus filhos, com a sua família, com os seus animais. Então, é um espaço vivido. E podemos observar que houve uma transformação, né? Podemos observar que realmente esse espaço vivido se transformou ao longo do tempo. Certinho? Vamos lá, vocês gostaram? Agora vem a parte melhor. Sabe qual é? As perguntinhas. Para ver se vocês estavam atentos a essa atividade. Tudo bem? Você consegue identificar qual é a imagem mais antiga? Isso. Esta daqui, não é mesmo? A primeira, de 1940. E a imagem mais recente só pode ser a última. Isso mesmo. Vocês estão de parabéns. E eu espero você para a próxima aula. Por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundarmos melhor. Tudo bem? Nós vamos nos aprofundar este assunto. E a nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham aprendido sobre este assunto. E na próxima aula, nós vamos retornar. Tudo bem? Para acessar esta e outras aulas, você pode acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.